Lembra que em 2020 tem algo que você queria muito e que não deu certo. Você ficou com aquele sentimento de frustração pensando, meu Deus, como eu queria. Oh, meu Deus, se tivesse dado certo, se tivesse dado certo eu ia fazer isso e aquilo, eu ia estar tão feliz. Houve uma frustração por causa de algo que em 2022 você queria muito e que não deu certo. Manda te dizer o Senhor que nesse ano chamado, 2024, essa realização vai acontecer. Você estava marcado para esse tempo da sua vida. Estava tudo anotado no calendário, na agenda de Deus, para que fosse em 2024 que você contasse esse lindo testemunho. Não se assuste com as preparações que o Senhor fará. Aleluia nos próximos dias. Manda dizer o Senhor, não se assuste com as pessoas que eu vou distanciar e com as pessoas novas que eu vou colocar na tua vida. Vai ter mudança de ambientes. Manda dizer o Senhor. Tudo isso é para que você seja aproximado de uma grande resposta. Creia, viu? Algo que em 2020 não deu certo. Em 2024 vai dar tão certo. E vai ser um dos seus testemunhos mais lindos deste ano. Salva esse vídeo. O que acontecerá? Puxa pela tua memória. Lembra? 2022. Tu queria tanto. É para 2024. Creia. Tchau.